Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta segunda-feira. O fim de semana foi de eleições municipais em cinco cidades gaúchas que tiveram segundo turno. Aqui em Porto Alegre, o escolhido pelos eleitores é Sebastião Melo, do MDB. A transição de governo foi anunciada em coletiva de imprensa na noite de domingo. Em Porto Alegre, a justiça eleitoral consolidou o resultado das eleições às sete e meia da noite. A abstenção seguiu alta no segundo turno. Quase 33% dos eleitores não apareceram para votar. Com 54,63% dos votos válidos, Sebastião Melo, do MDB, é o novo prefeito da capital gaúcha. Melo recebeu 370.550 votos contra Manuela Dávila, do PCdoB, que obteve 307.745 votos válidos. As eleições levaram mais de 728 mil eleitores às urnas da capital. Os votos brancos e nulos somaram cerca de 7% dos votos válidos. Mesmo com a pandemia, militantes e eleitores saíram às ruas para comemorar o resultado da eleição. O MDB vai administrar Porto Alegre pela terceira vez. Em coletiva de imprensa, o prefeito eleito Sebastião Melo falou sobre a transição do governo. Pela manhã de atender imprensa, eu quero me reunir também com todos os partidos políticos ainda amanhã. A gente tem uma conversa de agradecimento muito pessoal a cada um deles. E estabelecer a partir dessas conversas um comitê de transição. O prefeito vai nomear quem vai responder pela prefeitura. Nós vamos nomear o nosso comitê do nosso lado. E entre vários focos, Carlos, eu quero dizer o seguinte. A questão do Covid será um tema central da transição. Porque eu tenho para nós de que a economia e a saúde devem caminhar juntas. A cidade não aguenta mais esse abre e fecha. A cidade precisa funcionar, mas a gente tem que cuidar da saúde. Então nós vamos tratar com muito equilíbrio o comitê do Covid e juntos a questão da economia. Mas não está no nosso radar fechado a cidade de Porto Alegre. E como você viu na matéria, a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, obteve 45,37% dos votos válidos. Depois da apuração, ela fez uma coletiva de imprensa para falar sobre o resultado da eleição. Na companhia da família, do candidato a vice-prefeito Miguel Rosseto e de apoiadores, Manuela Dávila agradeceu o suporte que recebeu durante a campanha e aos eleitores. E desejou sorte ao prefeito eleito. Quero agradecer a presença de todos os meus companheiros e companheiras que estão aqui comigo. Em particular, do meu querido candidato a vice, Miguel Rosseto. Eu quero agradecer a Porto Alegre por ter nos trazido até aqui e desejar boa sorte para o nosso adversário. A sorte e o trabalho dele serão a sorte da nossa cidade, do nosso povo, das mulheres e homens que vivem em Porto Alegre. E, portanto, é aquilo que nós, eu, o Rosseto, nós, enquanto coligação, desejamos. E tenho certeza que os vereadores e vereadoras que estão aqui comigo trabalharão para que Porto Alegre seja uma cidade em que as pessoas vivam com mais dignidade. Nós enfrentamos uma campanha muito difícil e a nossa militância tomou as ruas da cidade com uma esperança que nós não víamos há muito tempo. A esperança no olhar de cada mulher, de cada homem, é o que vai nos inspirar para seguir trabalhando por Porto Alegre e pelo nosso país. E, além de Porto Alegre, outros quatro municípios elegeram seus prefeitos em segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver quem foram os eleitos? Na região metropolitana, Jairo Jorge, do PSD, será prefeito pela terceira vez. Quero dizer a todos que, a partir desse momento, eu sou o prefeito de todos os canoenses, daqueles que votaram e daqueles que não votaram. Eu penso que é essa maneira, é unir. Foi uma campanha difícil, dura, mas agora temos que deixar para trás, temos que olhar para frente, para o futuro, para unir a cidade para que ela possa vencer essa crise grave que atinge a economia, atinge a saúde. Portanto, este momento é de liderança, é de união. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a de Lodi Domênico, do PSDB, foi eleito. E esse resultado é o resultado da organização e do trabalho humilde, respeitando os adversários, mas indo lá na grota, conversar com as pessoas, aquilo que a gente fez a vida inteira. Acho que aqui está o resultado e Caxias demonstrou que entendeu a nossa proposta, A mensagem que nós levamos é paz, de realmente fazer uma nova gestão em Caxias do Sul, deixando o radicalismo de lado. Paula Mascarenhas, do PSDB, foi reeleita em Pelotas, no Sul do Estado. As entregas que nós fizemos ao longo desses quatro anos, elas foram criadas, produzidas por muitas pessoas dedicadas à causa pública. O meu agradecimento a elas e o meu agradecimento a vocês, que são o centro da atenção da Prefeitura, do poder público, e que souberam reconhecer esse trabalho. A gente sabe que não fez tudo, a gente sabe que a mudança, as transformações para melhor ainda não chegaram para todos, mas já chegaram para muitos e vão continuar chegando, porque essa foi a vontade do povo de Pelotas. Muito, muito obrigada. E em Santa Maria, na região central, Jorge Pozzobon, do PSDB, foi reeleito. Eu tenho certeza que o segundo mandato vai ser melhor, porque a gente aprendeu o que a gente acertou, o que a gente errou, aquilo que tinha feito e aquilo que já foi feito. Quero dizer para os 53.616 eleições que votaram no outro candidato, que eles terão em mim. E no momento desse, o absoluto compromisso de não distinguir ninguém. E a primeira reunião da transição na Prefeitura da Capital ocorreu hoje à tarde. O prefeito eleito, Sebastião Melo, foi recebido no passo municipal pelo atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior. Serão pouco mais de 30 dias para repassar as informações e a situação geral da capital até a posse marcada para 1º de janeiro. A atual administração vai disponibilizar salas e equipamentos no prédio da Travessa Leonardo Truda, no Centro Histórico, para a equipe de transição. Marquesan garantiu transparência na troca de governos e deve editar um decreto de transição. Também serão realizados seminários com cada secretaria e órgão municipal já a partir desta semana. Sebastião Melo disse que a pandemia do novo coronavírus, bem como contratos nas áreas assistencial, creches e saúde, são prioridades. E da política passamos às informações da pandemia. Hoje o governo do estado apresentou a FAMURS, a entidade que representa os municípios gaúchos, propostas para conter a propagação do coronavírus. Entre elas está a proibição de festas de final de ano promovidas pelas prefeituras e instituições privadas, onde seja possível fiscalizar protocolos. O governador e os presidentes das associações regionais que compõem a FAMURS também avaliaram as restrições às reuniões familiares no Natal e no Ano Novo. Elas podem ter no máximo 10 pessoas. A população terá que cancelar eventos sociais. Será criado um canal para denunciar aglomerações à Brigada Militar. Haverá limites mais severos em termos de horários para o funcionamento do comércio em geral e restaurantes. Na reunião também se chegou a um acordo para suspender no mês de dezembro o mecanismo da cogestão, que permite maior flexibilidade para as prefeituras decidirem as atividades econômicas de cada cidade. E após todas as regiões serem classificadas dentro da bandeira vermelha na última sexta-feira, o Rio Grande do Sul apresentou nesta tarde o mapa definitivo do sistema de distanciamento controlado. Vamos a ele? Neste final de semana, 11 requerimentos foram apresentados ao governo e apenas dois deles aceitos. Assim, somente as regiões de Guaíba e Cachoeira do Sul conseguiram passar para a bandeira laranja e abrandar as medidas restritivas. Todas as outras 19 regiões, incluindo Porto Alegre, vão seguir na classificação vermelha, considerada de alto risco. É a atualização mais crítica desde que o sistema de distanciamento controlado foi implantado em maio. O novo mapa entra em vigor nesta terça-feira. E agora vamos a um balanço da pandemia aqui no estado com dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul subiu hoje para 322.058. Já os óbitos chegaram a 6.813. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 37 mortes e mais de 1.300 novos casos. Quase 18 mil pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Já outras 297 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos preocupa, continua em alta, beirando agora os 80%. E vamos para um intervalo, na volta a gente fala sobre a estreia do programa Samba Enredo na FM Cultura amanhã. Também destaca a quarta edição do projeto Arte como Ciência. Nós já voltamos. Estamos de volta com as informações do tempo, que vai ficar instável em boa parte do estado nesta terça-feira. Confira a previsão no mapa. Amanhã deve chover em várias áreas do estado, mas as pancadas de chuva não devem ser de grande volume. No sul, no centro e no norte, dia nublado. Haverá mais sol e menos nuvens na fronteira com a Argentina e na divisa com Santa Catarina. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 19 aos 26 graus. Esquenta mais em Uruguaiana, que vai ter mínima de 18 e máxima de 31. Já em São José dos Ausentes, as temperaturas variam dos 12 aos 20 graus. E agora vamos falar de música, porque estreia amanhã na FM Cultura o programa Samba Enredo, que toda semana vai homenagear o universo das escolas de samba, trazendo vozes da avenida, interpretações de grandes artistas e sambas históricos. Quem comanda a nova atração da Rádio Pública dos Gaúchos é o jornalista e compositor Vinícius Brito. E é com ele que eu converso agora ao vivo. Vinícius Brito, conta pra gente qual é a proposta desse programa novo. Boa noite. Boa noite, Davo. Boa noite aos telespectadores da TVE. É uma satisfação pra mim estar aqui conversando com vocês. A proposta do Samba Enredo, do programa Samba Enredo, em primeiro lugar, é ter um espaço, uma trincheira pública, né, pra que o Samba Enredo, pra que o Carnaval aqui no Rio Grande do Sul possa ter espaço, né, um espaço de mídia, um espaço de imprensa importante. E na FM Cultura, 107,7, que é a rádio, tem a melhor programação musical do Rio Grande do Sul. Isso fica ainda mais especial, né, ter a sofisticação da programação da TVE, agora passar a ter o Samba Enredo. E é encarar o Samba Enredo de uma forma séria, da forma que ele merece, né. A gente vai fazer uma programação musical um pouco diferente. Você vai ouvir no nosso programa o Samba Enredo com aquela cara de avenida, né, com a bateria, com tudo, mas vai ouvir também a Maria Betânia cantando um Samba Enredo da Mangueira, vai ouvir a Elza Soares cantando num arranjo todo especial um Samba Enredo da Unida da Tijuca, por exemplo. Tô falando na estreia de amanhã, né, e essa vai ser a tônica do programa. Pegar grandes artistas da MPB que vão interpretar grandes sambas da história do Carnaval, além de muita informação, muito debate sobre o futuro do nosso Carnaval, né, não só do Rio, de São Paulo, como aqui de Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta, cidades do Rio Grande do Sul aí que se notabilizam por fazer grandes Carnavais. A estreia acontece amanhã, que é a véspera do Dia Nacional do Samba, né, um dia significativo e, portanto, e tem também uma homenagem ao músico Tom Astral. Exatamente, o Tom Astral é meu parceiro de composição, né, eu sou compositor de Samba Enredo, né, que me apresentaste aí pra mim um orgulho como compositor, eu tenho mais de 20 e tantos sambas aqui no Carnaval de Porto Alegre, em várias escolas, e na maioria deles o Tom Astral foi meu parceiro. O Tom faleceu há poucos dias, vítima da Covid-19, muito jovem, com 47 anos, foi algo avassalador, assim, pra todos nós, porque entre a internação e a partida dele não houve muito tempo, né, a agressividade do vírus pegou de verdade esse nosso querido amigo, e o programa de estreia, né, como a série toda é dedicada a ele, uma figura importante, pro Samba, pro pagode do Rio Grande do Sul, pro Carnaval, e um amigo, né, que vai fazer falta pro nosso Carnaval, foi levado por essa pandemia aí, que parece que tá longe de se despedir da gente, né, então tem essa homenagem muito especial pro meu querido amigo Tom Astral. Infelizmente a pandemia ainda tá longe do fim, é o que tudo indica, a gente torce por uma vacina. Enquanto isso, quais são as perspectivas pro Carnaval, e o momento também, gostaria que você avaliasse aí com a sua experiência, Vinícius, o momento que o Carnaval do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre em especial, vive? Muito difícil, muito difícil. O Carnaval de Porto Alegre hoje tem uma divisão institucional, né, explicando rapidamente pras pessoas que daqui a pouco não são muito próximas ao Carnaval, duas entidades, a UESPA e a UCEGAPA, tentam organizar o Carnaval de Porto Alegre, né, então metade das escolas tá numa liga, metade das escolas tá em outra liga. Já não bastasse as dificuldades impostas pela pandemia, as dificuldades impostas pela atual administração de Porto Alegre, da prefeitura, que cortou, né, a subvenção pública dos desfiles, desde o seu primeiro ano, esse governo que termina agora, né, no dia 1º de janeiro, quando assume o novo prefeito. Então, além de todas essas dificuldades, o Carnaval de Porto Alegre ainda tem uma divisão institucional, quando precisava de união. Ontem, inclusive, uma das entidades, a UESPA, né, que é uma das duas que se reivindica, digamos assim, o direito de organizar os desfiles, anunciou que não tem Carnaval em 2021. Eu acho que é uma decisão inevitável, né, Rio e São Paulo pensam em fazer Carnaval em julho, mas Rio e São Paulo não tem os frios que nós temos aqui, as temperaturas baixas nessa época do ano. Então, em 2021, nós não teremos Carnaval, mas que sirva para as escolas se organizarem. E meu pedido, assim, até como símbolo da estreia desse programa, é que nós não tenhamos essa divisão. É muito importante agora, pensando lá em 2022, união. As escolas têm que se organizar e têm que estar juntas. E ainda tem nos dias de hoje, algumas pessoas que consideram Carnaval para o Rio Grande do Sul algo menor, que focam mais no tradicionalismo, não conseguem perceber a importância que isso tem para a nossa cultura popular. Gostaria que você comentasse o porquê que é importante a gente falar de samba-enredo, falar de Carnaval e a contribuição disso para a cultura daqui. Eu acho que a gente tem o seguinte, Dalva, a gente pode falar da relevância, da importância, da centralidade do Carnaval, especialmente das escolas de samba, né, porque Carnaval a gente fala em bloco, a gente fala em baile de salão, são várias manifestações possíveis, né, que existem no Carnaval. Vou falar da minha, da que me toca e que provoca o nosso programa Samba-enredo, que são as escolas de samba. Nós temos duas perspectivas, a primeira é identitária, a gente saber que uma escola de samba representa comunidades carentes, representa a negritude, representa grupos que muitas vezes são subalternizados e que têm na escola de samba a única possibilidade, às vezes, de dignidade, a única possibilidade de divertimento, a possibilidade real de encontrar cultura, de conhecer a história, né, de aprender como é que se toca um instrumento musical, de fugir da criminalidade. Então, a escola de samba é central desse ponto de vista identitário. Mas, mais do que isso, ou tão importante quanto isso, a escola de samba, a gente tem que ver isso, não só a escola de samba, mas como toda a cadeia da cultura, a cultura é uma cadeia produtiva, né, é uma indústria que a gente tem que encarar, como a gente encara, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma época de pandemia, tem socorro às empresas, tem socorro aos trabalhadores, e isso realmente tem que acontecer. Então, assim como a gente olha para o agronegócio, por exemplo, que emprega milhões e milhões, assim como a gente olha para o setor colheiro e calçadista, assim como a gente olha para o setor de alimentos, nós temos que olhar, sim, para a cultura, né, a cultura emprega, a cultura gera receita, a cultura paga impostos e faz a roda da economia girar. Então, é um setor econômico importante que deve ser reconhecido, a cultura no geral. E a escola de samba, seja de Porto Alegre, de Uruguaiana, de Cruz Alta, de São Leopoldo, do Minha Cidade, ela deve ser vista com essa perspectiva, um parceiro importante de um vetor de desenvolvimento econômico. Para a gente encerrar, Vinícius, faz o convite para o programa de amanhã à noite, a partir das 9 horas? Exatamente. É a faixa das 9, né, é uma nova faixa da FM Cultura. Todo dia, né, da semana tem um programa naquele horário, das 9 às 10, e em cada dia da semana é um gênero musical diferente, um estilo diferente. Então, às terças-feiras, será a hora semanal dedicada ao samba e enredo, com um programa de nome óbvio, né, mas que é a razão do nosso programa, que é o programa samba e enredo. Então, toda terça-feira, 9 horas da noite, 107,7 FM Cultura, apresentação desse amigo de vocês aqui, Vinícius Brito. Fique ligado e mande sua sugestão, mande seu samba preferido, interaja com a gente toda terça-feira, a partir do dia 1º de dezembro, e que tenha vida longa. Combinado, Vinícius Brito, sucesso com o novo programa, e muito obrigada pela entrevista aqui no Redação TVE. Boa noite. Boa noite, Davo, boa noite a todos vocês, valeu, e a gente se encontra na Rádio FM Cultura amanhã à noite. É isso aí. E a gente segue falando de cultura, porque ficam abertas até amanhã as inscrições gratuitas para ações formativas para a inovação social do Pertence. O Clube de Socialização para Pessoas com Deficiência Intelectual vai compartilhar experiências, promover debates e aulas online na terça e na quarta-feira. Já são nove anos incentivando a autoestima, o empoderamento, as potencialidades para a socialização de centenas de pessoas com deficiência intelectual. No Pertence, a culinária, a robótica, as oficinas de teatro, dança e música, e também o curso de trabalho e vida, vão além da inclusão. São práticas que promovem o pertencimento no dia a dia da sociedade. Pois, nos dias 2 e 3 de dezembro, a instituição divide conhecimentos para multiplicar os princípios de sua metodologia e outros conteúdos. O evento gratuito é destinado a professores, alunos, participantes de projetos sociais e interessados em geral. A programação tem atividades de psicologia, educação e cultura e as palestras terão acessibilidade em libras. Serão compartilhados por uma equipe multidisciplinar de profissionais do Pertence e também convidados. Essa ação, que é uma ação formativa, chamada Educação para Inovação Social, faz parte do projeto A Arte de Pertencer. E sabe o que é mais legal? Todas as inscrições são virtuais, gratuitas, e os inscritos receberão certificado de participação. Então, esperamos vocês. Se possível, ajudem a divulgar e até lá. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até amanhã, no site do Clube Social Pertence. E o projeto Arte como Ciência apresenta uma programação com artistas de sete países para debater dramaturgia. A quarta edição acontece nesta terça-feira, às seis e meia da tarde, com transmissão pelo YouTube. O tema é a produção de mulheres negras. A programação do Arte como Ciência teve início em outubro, com participação do diretor Gessé Oliveira. Cada artista convidado aborda a sua forma de pensar e fazer teatro. Esses discursos artísticos são utilizados para evidenciar a relação entre a produção artística e sua relação com a sociedade. Nesta semana, a convidada é a professora norte-americana Kate Perkins, que organiza diversas coletâneas de dramaturgas africanas e afro-americanas. Ela irá abordar o impacto da produção de mulheres negras na criação de novas narrativas. Esse projeto conta com artistas de sete países diferentes que procuram pensar a sua praxis, ou seja, a associação da sua prática com a teoria, como uma forma de refletir sobre a relação que a arte tem nas constituições sociais. A gente faz uma live toda primeira terça-feira do mês. E essa terça-feira, dia 1º de dezembro, vai acontecer um encontro muito especial com a Kate Perkins, que é uma pesquisadora norte-americana e que tem o maior número de antologias de dramaturgia africana e afro-americana publicadas no mundo. A Kate é pesquisadora, é professora, é iluminadora, e ela vai conversar com a gente sobre toda essa trajetória com um enfoque especial em dramaturgias que trabalham com a questão da mulher negra. A entrevista com Kate Perkins será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do projeto Arte como Ciência, nesta terça-feira, a partir das 6h30 da tarde, com tradução simultânea. O canal é aberto ao público e não é necessário fazer a inscrição. E a Casa das Artes Regina Simones apresenta, até o dia 2 de dezembro, a exposição do artista visual Marcelo Rubner, intitulada Flores Concretas. Artes visuais pelo interior do estado. A Casa de Artes Regina Simones, em Santa Cruz do Sul, reabriu para a visitação depois de meses fechada por conta da pandemia da Covid. Com 180 metros quadrados, o espaço recebe visitantes em número limitado. E a Programação de Cultura também tem um festival virtual que reúne escritores para um bate-papo sobre livros e autores que marcaram suas trajetórias artísticas. Olha só! Queria dar as boas-vindas para vocês que estão aqui nessa pequena sala com a gente. Unir escritores em torno de suas referências literárias é a proposta do Festival Fósforo, que acontece até o dia 4 de dezembro gratuitamente na rede. O Fósforo promove encontros virtuais entre autores e o público. Na primeira parte de cada encontro, os convidados falam sobre escritores ou livros que foram marcantes em suas trajetórias artísticas. Na segunda parte, o público é convidado a participar em uma sala virtual criada para o evento e no YouTube. O festival integra as ações do Mês da Consciência Negra em Porto Alegre e é realizado pela Secretaria da Cultura da Cidade em parceria com a Livraria Baleia. A livreira, Nani Rios, conduz a mediação. Na terça-feira, dia 1º de dezembro, o encontro é entre Itamar Vieira Júnior e José Faleiro. E na sexta-feira, dia 4 de dezembro, é a vez de Cidinha da Silva e Eliana Alves Cruz, que fecham a primeira edição do festival. O quão é poderoso quando a gente soma. Todos os encontros ficarão à disposição na página da Coordenação de Artes Cênicas de Porto Alegre. Para quem quiser conferir ao vivo e participar, é só checar os endereços de acesso na página arroba Festival Fósforo e arroba Livraria Baleia nas redes sociais. E os vencedores do Prêmio Açorianos de Música, edição 2019-2020, foram revelados em cerimônia virtual realizada neste sábado no palco do Salão de Atos da URGS. Foi sim a presença do público, mas com transmissão aqui pela TVE. Entre os laureados na maior premiação da música gaúcha, o destaque na categoria MPB foi para Adriana Defente, premiada como Melhor Disco e Melhor Intérprete. No regional, o melhor disco foi para Beira Mar, Beira Rio, de Roberto Rã e Volmir Coelho, premiados também como Melhor Compositor e Intérprete, respectivamente. Na categoria pop, Tati Portela levou três prêmios, como Melhor Disco, Compositora e Intérprete. Já no instrumental, o Melhor Disco foi para Beauty, de João Maldonado, e na categoria Erudito, o escolhido como Melhor Disco foi Plural, de José Milton Vieira, que levou ainda o prêmio de Instrumentista Revelação. Destaque também para Glau Barros, premiada como DVD do ano e Intérprete e Revelação, Mateu Corrêa, Compositor Revelação e Melhor Instrumentista Pop, e para a Orquestra Vila Lobos, que levou o troféu de Melhor Espetáculo do ano com África. O troféu Assorianos de Música é promovido pela Coordenação de Música da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. E a gente encerra o programa de hoje com a vencedora do troféu Assorianos, de DVD do ano, Glau Barros, e o espetáculo Brasil Colombo. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Praenem. A gente volta amanhã, às seis e meia da tarde. Uma boa noite para você e até lá. Música Música